Olha só esse drama, gente. Em São Paulo, um pai luta pela inclusão escolar do filho que tem transtorno do espectro autista. O jovem está no ensino médio e, segundo a família, ele não tem acompanhamento especializado na sala de aula. Você vai acompanhar agora os detalhes no caso da reportagem feita pelo Marco Pagetti. Herbert faz a lição de casa, está sempre de olho nas tarefas e até ajuda a cozinhar. Um adolescente de 16 anos com autismo, mas que não faz disso uma limitação para o seu desenvolvimento. Durante o ensino fundamental, Herbert teve todo o suporte na rede municipal. Os problemas começaram quando ele mudou para a rede estadual no ensino médio. O pai pediu por um professor auxiliar que ajudasse Herbert a entender as matérias. Só que a resposta foi um portão fechado. Eu tenho pleiteado o segundo profissional em sala de aula, para que ele tenha o mesmo suporte com os demais alunos. Só que a escola, infelizmente, eles não têm garantido esse direito do Herbert. Tentamos falar com a diretoria da escola, que fica na zona oeste da capital paulista, mas ninguém quis dar entrevista. Em abril deste ano, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, decretou um plano para pessoas com transtorno do espectro autista em todo o estado. O documento afirma que o estado deve promover o acesso à permanência, à participação e à aprendizagem dos estudantes com a condição, nas classes comuns do ensino regular, com disponibilização dos recursos, apoios e serviços necessários. E ainda disponibilizar ao estudante com TEA, quando necessário, profissional para apoio às atividades escolares. Este advogado especialista em direito da família, conta que as escolas públicas precisam fornecer ferramentas para ajudar na inclusão dos alunos. Ele tem direito, desde que comprovada a necessidade, a um acompanhante especializado em sala de aula, durante o período escolar, às custas do município, do estado, da união ou até mesmo da pessoa jurídica que seja eventualmente responsável pela instituição de ensino. Para o advogado exigir os direitos da pessoa autista, começa pela comprovação médica. E não sendo tomadas as providências necessárias, deverá a pessoa que se sente exagerada buscar um advogado especializado na área. Eu quero que o governo, o estado, providencie esse profissional, que o Rebs tem direito por lei, e que ele seja amparado e dado o suporte pedagógico que ele necessita. Bom, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo explicou que o jovem tem acompanhamento especial na escola. Ele é assistido por um cuidador para assistência de locomoção, higiene e alimentação. Ele também tem acesso a uma sala de recursos especiais duas vezes por semana. A Secretaria reafirma que a equipe gestora da escola permanece em contato com a família para o esclarecimento das dúvidas. A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo